E aí pessoal, tudo bom? Gabriel Caracet falando novamente. Como alguns já sabem, a gente vai fazer uma ação de Dia dos Namorados. Domingo agora, claro. Nessa ação a gente vai cantar uma serenata pra vocês. Só que você também vai participar e vai mandar pra sua cara a metade. No final do dia a gente vai gravar um clipe e você pode fazer parte dele também. Pra fazer isso, a ação começa a partir de agora, já tá rolando. E não é uma coisa complicada de se fazer, bem simples. Eu vou te ensinar como se cadastrar, como cantar um trecho da música e gravar sua declaração. Chega aí. Primeira coisa é você achar a página do Hot Pocket na Sadia. Caso você ainda não tenha sido linkada, como o Paulo aqui tá indicando. Eu vou colocar aqui fingindo que ele não indicou. Ó, já tem essa indicação. A gente clica e entra na página do Hot Pocket. Ok? Essa página já tá cheia de links para a nossa ação. Se você não achar por um acaso, aqui na esquerda tem todas as ações deles. E a gente clica em móveis cupidos de acaju. Aqui, depois de assistir o nosso belo vídeo, você vai ter que se virar. Clicando aqui, ó. Clique e declare-se. Vamos ver o que acontece? Vamos junto, hein? Autorizados os pop-ups para essa página, a gente começa a preencher. O nome vem preenchido automaticamente. E aqui, se a pessoa tiver Facebook, você clica e seleciona. Aqui, a gente vai pegar, no caso, vou tentar conquistar o coração do Fábio Pedrosa, baixista do móveis. É uma pessoa muito difícil de dar o braço a torcer. Vamos ver se dessa vez isso derrete. Olha aí, ó. Fábio Pedrosa. Já tá carregando aqui, ó. Olha que charme. O avatar dele. É ele, ah. Exatamente. Então pronto. Skype name. Fábio Pedrosa. Vocês percebem que tá tocando uma música em loop, no fundo? Ela tá repetindo um trecho, né? Essa é a música que a gente vai lançar e esse é o trecho que você vai cantar. Então, ó. Tá tocando justamente pra você ir se ambientando, tá? Meu e-mail. Meu telefone ou celular. Pobre, todo mundo vai ficar sabendo. Vamos lá, próximo campo. Você vai preencher esses campos. Você já tá acostumado em vários outros formulários. Algumas coisas que ele mais gosta. Esse campo número quatro, algumas coisas que ele mais gosta, é pra ajudar a gente a, vamos dizer assim, enfeitar a serenata na hora que a gente for cantar, entendeu? Então você dá uma dica que a produção vai providenciar, bem, artefatos, quitutes e adornos, pra que a mensagem fique o mais personalizada possível, tá bom? O Fábio eu sei que ele gosta de RPG, escalada, senhor dos anéis. Então vamos dar essas dicas pra eles, ok? Agora vem a hora do vídeo. Bem, a música continua em loop, rodando, rodando, e agora chegou a hora. Tá vendo que tem um refrão aqui pra te ajudar, né? Então vamos lá. Vou botar tudo pra fora que eu sinto pelo Fábio agora. Pronto. Pronto. Concluir a gravação. Ó, filma mais embaixo. Isso. Bem, agora vai a parte da declaração. Vamos ligar de novo a webcam. Tá? E eu vou gravar. Fábio, com todos esses anos de estrada, talvez você não tenha noção do quanto você significa pra mim. Você é meu baixo, eu sou sua bateria. A gente tá junto, coladinho, sempre. Tá bom, amor? Pronto. Tá vendo? Conclui a gravação. E aí vai com a sua emoção e sua, enfim, toda a sua malemolência pra conseguir. Li e aceito os termos de uso de imagem. Daí é só enviar a declaração. Pronto, ó. Olha aqui, agora fique atento. Se você for um dos selecionados, a produção vai entrar em contato contigo pra combinar o Skype domingo. Aí você vai ter que se virar pra colocar a sua cara metade online, porque a gente vai ligar. Se prepara. Boa sorte. Não tem beijo pro Fábio no final? Claro, né, cara? Mas é uma surpresa velha de domingo, meu amor. Não tem beijo pro Fábio no final, mas é uma surpresa velha de domingo, 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 mas